Gente, prestem atenção aqui. A Justiça passou a considerar a Covid-19 como doença do trabalho. Ou seja, a Covid-19 agora é considerada acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho condenou uma empresa a pagar 200 mil reais de indenização a uma família de um trabalhador morto pela Covid-19. O meu nome é Walter dos Santos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Aproveito a oportunidade, antes de prosseguirmos com a nossa apresentação, para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu vou te apresentar a seguir. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha. Ao fazer isto, o YouTube entende que estamos falando de temas importantes para a sociedade. E assim, passa a distribuir o nosso conteúdo corretamente. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vejamos. Gente, precedente importante. Isto servirá certamente como base para futuras decisões da Justiça Trabalhista Brasileira, bem como sustenta a tese de advogados que representam os trabalhadores na Justiça quando estiver nessa condição, ou seja, acometido por essa doença. Vejamos, para a Justiça, quando a empresa não toma todas as medidas para prevenir a contaminação dos trabalhadores pelo coronavírus no ambiente de trabalho, ou não adota medidas suficientes para proteger os trabalhadores, caso o empregado venha a se contagiar com esse vírus, será tratado como doença do trabalho. E a empresa, nessa situação, está obrigada a expedir a comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. Walter, eu não sei o que é essa tal de CAT. Para que serve a CAT? Preste atenção no tio. A CAT é o documento oficial utilizado pelo empregador, pela empresa, para comunicar ao INSS que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho ou está cometido por uma doença ocupacional. Lembrando, a elaboração desse documento é obrigatória, porque ela serve como principal ferramenta de estatísticas de acidente de trabalho da Previdência Social. Ou seja, é por meio desse documento, da comunicação feita pela empresa, que a Previdência Social monta o seu banco de dados, as suas estatísticas sobre acidentes do trabalho. A previsão legal do auxílio-acidente, e depois eu vou deixar todas essas informações para vocês lá em meu blog, professorvalterdossantos.com, link na descrição deste vídeo. Na verdade, o auxílio-acidente é uma indenização devida, paga ao trabalhador no caso de acidente do trabalho ou doença ocupacional. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte, mesmo aquele trabalhador que já esteja cometido por alguma doença e, posteriormente, ele sofra um agravamento dessa doença, ele faz jus, ele tem direito ao auxílio-acidente, tudo bem? Só para pontuarmos aqui. A previsão legal do auxílio-acidente encontra-se no artigo 86 da Lei nº 8.213, de 1991, a Lei de Benefícios da Previdência Social, o qual está, assim, redigido. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, vejam, pessoal, com base na redação do artigo 86 da Lei de Benefícios, é possível percebermos por que a Justiça do Trabalho tem entendido que a contaminação por Covid-19 passa a ser considerada doença do trabalho e, portanto, fica a empresa obrigada a comunicar esse fato para os órgãos oficiais do governo brasileiro. Ou seja, a empresa está obrigada a expedir a comunicação de acidente do trabalho. Porque o dispositivo é muito claro ao dizer que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que, habitualmente, o empregado, o trabalhador, exercia. A linha de raciocínio dos juízes da Justiça do Trabalho é a seguinte, a empresa não toma todas as medidas para prevenir a contaminação dos seus trabalhadores. Ou, quando adota alguma medida de proteção, não faz suficientemente para proteger os seus empregados, para proteger os seus trabalhadores. E, portanto, o empregador, a empresa, nesse cenário, tem a sua parcela de culpa, devendo, portanto, elaborar, confeccionar a comunicação de acidente do trabalho, CATE, para os órgãos oficiais, informando, especificamente, ao INSS, que o trabalhador se contaminou enquanto exercia as suas atividades, enquanto trabalhava para esse empregador. Além do artigo 86 da Lei de Benefícios, a regulamentação dessa indenização para o trabalhador encontra-se no artigo 104 do Regulamento da Previdência Social, O Decreto nº 3.048 de 1999, o qual está assim editado, para deixarmos aqui registrado, diz a redação do artigo 104 do Regulamento da Previdência Social. O auxílio acidente será concedido, e aqui eu acrescento, será pago, será devido como indenização, é importante frisarmos essa palavra, o auxílio acidente é uma indenização para o trabalhador, para o segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, que é o trabalhador rural, quando após a consolidação das lesões, continua aqui com a redação do dispositivo agora, consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, vejam que o legislador teve o cuidado de colocar na redação do dispositivo, acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que implique a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, nessa situação, o segurado, o trabalhador, tem direito a uma indenização chamada aqui pela legislação brasileira de auxílio acidente. E esse auxílio acidente, essa indenização, agora também serve para aqueles trabalhadores que foram contaminados com o coronavírus. Para se ter uma ideia do quão importante é esse posicionamento da justiça brasileira, no sentido de considerar o coronavírus como acidente do trabalho, como uma doença ocupacional, basta observarmos a quantidade de trabalhadores que se infectaram por covid-19 no serviço até o momento em que eu gravo este vídeo para vocês. E você pode buscar essas informações com maior precisão lá no portal do Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho, o qual mantém uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho, veja que importante, a OIT. e o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Tudo bem? Todas essas informações encontram-se na descrição. e o